O WhatsApp pediu que os usuários atualizem o aplicativo, depois que uma falha no sistema de segurança permitiu a espionagem de telefones celulares por hackers. O WhatsApp anunciou que hackers conseguiram instalar um programa de espionagem ao realizarem chamadas para o número de celular por meio do aplicativo. Os criminosos passavam a ter acesso à câmera dos telefones, além dos contatos, mensagens e fotos. A falha no sistema foi denunciada pelo jornal britânico Financial Times. Ainda não se sabe quem realizou os ataques, mas o software espião seria semelhante a um vírus desenvolvido por uma empresa israelense acusada de espiar jornalistas, advogados e ativistas de vários países. O WhatsApp anunciou que já fez ajustes no sistema de segurança e recomendou que todos os usuários atualizem a última versão do aplicativo. Olha, não confie nunca nas garantias de sigilo de telefones celulares e computadores. Eles são todos altamente vulneráveis. O Pentágono e a NASA já tiveram seus sistemas invadidos mais de uma vez.